Não sei se será um monstro, criou algo novo, que mudou o mundo, na verdade, e que sobretudo mudou o próprio conceito de distância e de inter-relação entre as pessoas. Mas a internet provocou várias revoluções e teve várias revoluções ela própria. Resumindo, hoje em dia ela faz parte do mundo quotidiano, mas também podemos dizer em tempos históricos anteriores que o automóvel mudou o mundo, que o cavalo mudou o mundo muito antes disso, quer dizer, há várias formas e várias formas de mudar o mundo. Agora, basicamente eu acho que o que é relevante não é tanto as revoluções introduzidas tecnologicamente, é a forma como as pessoas interagem com essas revoluções e sobretudo como às vezes demonstram que aquilo que quem lança as coisas pensa que vai ser o mais relevante acaba por ser o mais secundário. Isso, por exemplo, aconteceu com o telefone. O telefone era para fazer, ou para substituir o telégrafo, mas acabou por ser outra coisa completamente diferente. O videofone era para substituir o telefone e, de certa forma, acabou por não o fazer por vários motivos. Portanto, o que é interessante é mais, não tanto a revolução tecnológica, embora ela seja muito importante, mas a forma como os seres humanos interagem com ela e às vezes obrigam, de certa forma, a modificar em termos os objetivos iniciais como foram pensados. Obrigado. 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 Obrigado.